Como punir uma criança do jeito certo? Eu sou Maíra Gaiato, neurocientista e psicóloga infantil e estou aqui para a gente pensar juntos em melhores maneiras de desenvolver a parte emocional e cognitiva dos nossos filhos. Quando a gente está grávida, a gente pensa em várias coisas, né? Ah, eu vou tratar essa criança tão bem, eu vou brincar de tantas coisas com ela e não, eu não vou bater, eu não vou bater essa história de castigo porque meu filho não vai fazer esse tipo de coisa, né? Claro, eu vou ensinar ele desde cedo o que ele pode, o que ele não pode. Comigo vai ser diferente, comigo não vai ser igual ali com o Joãozinho que eu vejo essa mãe maluca gritando, arrancando os cabelos, dando castigo, punindo e daí todos nós, todos nós, e quando eu digo todos, eu estou me incluindo nessa questão todos nós, depois que temos filhos na vida real, filhos de verdade, não esses idealizados a gente percebe que a gente acaba agindo no automático acaba tem dias fazendo coisas que a gente jurou nunca fazer reproduzindo modelos que fizeram com a gente e que a gente muitas vezes faz terapia, se trata porque a gente não gostou, porque nos fez mal e a gente acaba repetindo padrões. Quando uma criança faz alguma coisa errada, por exemplo a nossa reação é tentar dar para ela algum tipo de sofrimento ela precisa sofrer para entender, ela precisa sofrer para aprender então o que a gente faz? A gente tira alguma coisa que ela gosta muito é a primeira coisa que a gente faz, é o primeiro castigo que a gente dá então a criança faz algo errado? Não, então perdeu aqui, perdeu o seu carrinho, perdeu o brinquedo mais para frente perdeu o eletrônico, perdeu a chance, perdeu o passeio, perdeu viagem perdeu alguma coisa que ela queria muito e o que o cérebro dessa criança pensa? Veja, não é a criança, é o cérebro dela, o que esse cérebro pensa? A nossa expectativa é que esse cérebro pense assim nossa, aprendi essa lição, vou criar responsabilidade, vou me controlar vou amadurecer com isso e vou me responsabilizar fui culpado mesmo, errei, não posso fazer isso mas obviamente, na verdade, esse cérebro pensa estou sendo atacado, não vou mais fazer na frente dele ou dela esse tipo de coisa, essas pessoas não gostam de mim elas me fazem mal, elas me fazem coisas para sofrer e esse cérebro não aprende essa lição o cérebro dessa criança age com o que a gente chama de contra controle e aí ele pensa em diversas formas de se desresponsabilizar ao invés de aceitar aquilo como coisa dele ele pensa em coisas, ah, mas também você fez isso transforma situações, mente para criança mesmo e a hora que ela vai explicar o que ela fez ela conta uma história diferente, ela conta uma história invertida porque se esse cérebro fosse realmente acatar a tudo que a gente pune esse cérebro ficaria muito deprimido esse cérebro não aguentaria então ele age com esse contra controle além de se desresponsabilizar, age com raiva age querendo fazer as mesmas coisas com irmãos com os próprios pais ou com os amiguinhos essa criança acaba ficando mais agressiva e o pior, triste, deprimida e com vários sintomas e sinais de ansiedade então vejam que é o efeito contrário do que a gente desejaria ensinar do que a gente deseja que aconteça com essa criança então, Maíra, o que fazer? quando necessário você pode dar consequências relacionadas à ação por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de casa outro dia o Theo ficou três segundos sozinho vocês sabem do que eu tô falando, vocês sabem como é isso e ficou três segundos que a gente, o Rodrigo tava fazendo jantar eu tava cuidando da neném e o Theo ficou do lado de fora ali da nossa varanda com tintas e água que ele gosta, que é a brincadeira preferida dele a caixinha dele de fazer isso, tava ali a gente nem se deu conta envolvidos ali na situação do dia a dia de casa você sabe como é que é a rotina, a coisa operacional, aquele estresse que é gostoso, mas também é super, né, tenso e a hora que a gente viu, o Theo tinha pintado as paredes ele ama colocar as tintas com água dentro de ampolas, de seringas sabe, seringas? e aí ele tinha jateado em duas paredes que são de cor creme em casa imediatamente a reação do Rodrigo foi vontade de tirar aquilo dele de perdeu, não vai brincar mais disso só que a gente conseguiu pensar juntos um olhou pro outro e o que a gente faz e aí o que nós fizemos foi filho, olha só, para, para, para olha, perceba o que aconteceu aqui e ele tava achando lindo pra ele aquilo era uma obra de arte era uma coisa legal que ele tava fazendo ele não tem cognição pra entender as consequências de quanto custa um galão de tinta de quanto custa ter que chamar o pintor criança não tem essa noção então ele não entendeu direito e aí a gente precisou explicar filho, quando você faz isso a nossa casa fica suja, manchada já pensou? se a gente for fazer isso em todas as paredes já pensou? a gente vai ficar com a casa toda de um jeito que mamãe e papai não gostam de ficar a gente gosta dos seus desenhos a gente gosta das suas obras de arte a gente gosta quando você faz isso no papel então você vai precisar limpar, meu amor porque aqui na parede não pode mais jogar tinta e aí ele teve que parar e ficou sem as tintas enquanto ele não limpou tudo ele não pôde ir brincar de outras coisas e aí no começo ele topou mas depois ele ficou cansado ficou entediado não queria mais ficar lavando não queria mais ficar fazendo e a gente precisou ficar ali até a situação ficar um pouquinho melhor até a parede ficar um pouco mais limpa e tudo mais e no dia seguinte monitorar percebam que foi um pouco também de erro de monitoramento nosso uma criança precisa ser monitorada ela precisa ser o tempo todo direcionada mediada e muitas vezes elas erram porque a gente não conseguiu fazer também o nosso papel adequadamente porque naquele momento a gente não teve condições então se a gente quer criar responsabilidade e criar uma criança que entenda a necessidade do outro e do ambiente que ela vive a gente precisa explicar isso e fazer ela corrigir consertar as suas ações as consequências precisam ser contingentes ao comportamento precisam ter uma relação uma relação de aprendizagem então para educar é importante que a gente ensine para as crianças que os comportamentos delas têm consequências e que essas consequências muitas vezes não são adequadas que são comportamentos inadequados mas não adianta a gente trazer uma punição uma coisa externa e entuxar ali na criança e fazer essa criança se sentir mal desde quando funciona fazer uma criança se sentir mal para que ela se comporte melhor então o que a gente precisa fazer é dar consequências relacionadas ao comportamento inadequado dela fazer ela consertar ao máximo que for possível o que ela fez de ruim e lembrando que eu já falei em vários outros vídeos aqui do meu canal o que ensina comportamento é contingência de reforço positivo é a gente incentivar e dar consequências prazerosas e agradáveis para comportamentos adequados concorrentes opostos a esses que não podem ser feitos então aproveita e se inscreve para não perder nenhum conteúdo dá um joinha e manda esse vídeo para pessoas que podem ser ajudadas com eles um beijo e até o próximo tchau, tchau tchau